Fala, tio Chico, tudo certo? Oi, lindão. Muito prazer, Yuri aqui de Pernambuco. Oi, Yuri. Cara, eu queria tirar uma dúvida. Eu cumpri minha primeira moto há uma semana, a FZ15, e onde eu moro a garagem é aberta, cara. Então, eu tenho pesquisado bastante na internet, uns eu vejo indicando colocar capa, outros indicam não colocar. E eu queria saber de você, cara, devo ou não devo colocar, é uma boa? E se sim, você tem alguma marca que pode indicar algum modelo, forte abraço, meu querido, Deus abençoe. Lindão, presta atenção, tem dois modelos que eu vou lhe indicar. Um é uma capa que é cara, é uma garagem portátil, eu não sei o espaço que você tem com a sua moto, tá? Eu vou te dar essa opção, uma chamada Iglu Car, eu vou colocar aí pra você, www.iglucar.com.br Você pode acessar o Iglu Car, eu não sei qual é o espaço que você tem, a Iglu Car, ela é parceira aqui do canal, meu querido Rony, que é um amigo querido, e eu uso esse sistema com as minhas motos aqui em casa. Então é exatamente isso aí que vocês estão vendo, ó. iglucar.com.br Isso é uma garagem portátil. Gente, eu salvei, eu não, a Iglu Car salvou as minhas motos, porque isso é uma garagem portátil espetacular. Vocês estão vendo o carro, mas é pra todo tipo de veículo, tá bom? Então ela fica exatamente assim, ó, fica desse jeito. E é espetacular. As minhas capas já tem quatro anos, quatro anos. Sol, chuva, ventania, o baralho, umidade, tudo. Minhas motos ficam impecáveis. Então pra você que tem interesse de... Por exemplo, tem vaga aberta, tanto pro carro quanto pra moto. Isso é pra todo tipo de veículo, tá gente? Tá aqui moto, tá? Carro. Você vê que aqui na moto ele colocou um piso diferente, ó. E colocou. Então pra quem tem moto ou carro, a Iglu Car, ela funciona. Então eu utilizo esse sistema nas minhas motos, tá? Todas as minhas motos têm esse sistema de Iglu Car, tá? É uma garagem portátil, então é dobrável, como vocês estão vendo. Deixa eu só voltar aqui pra vocês verem que legal. É esse sistema aqui assim, ó. É exatamente isso aqui, ó. Ela fecha, ela é retrátil. Então se pra você, você tem espaço pra colocar a Iglu Car, eu recomendo a Iglu Car, tá? Iglu Car, Iglu Car, tudo junto. .com.br, tá bom? Eles enviam pro Brasil inteiro. É espetacular, gente. Há quatro anos que eu utilizo nas minhas motos, tá bom? Esse é um dos produtos que eu... Eu não tenho vaga coberta, então todas as minhas motos eu coloco Iglu Car. Eu tenho espaço aqui que dá pra colocar os meus vizinhos, que são maravilhosos. Eles têm um bom senso comigo, que eu agradeço demais os meus vizinhos. Eles são pessoas muito boas. Então eles me autorizaram, me permitiram eu colocar o Iglu Car, então eu uso o Iglu Car aqui no condomínio. Tem condomínio que não permite, então veja aí como é que é sua possibilidade. Mas é a forma que eu consegui proteger as minhas motos. A outra forma é, obviamente, capa. Capa com forro interno, tá? E aí tem várias marcas. Tem a Alba, que é uma das melhores, mas tem outras marcas também que são boas, tá? A Alba é uma marca que eu recomendo, já usei muito, mas a Alba ficou muito cara. Virou marca, sei lá, acho que os caras perderam a mão. Ficaram muito caros. Hoje tem outras marcas legais. E eu não me recordo qual foi, deixa eu ver aqui a outra marca que eu comprei. Deixa eu ver se eu acho aqui no Mercado Livre. Custou R$160,00. Nave, Nave. Aqui a marca. Nave. Essa aqui, Nave. Tá vendo? Ela tem sistema Air System, que é um exaustor. Ela é impermeável, é ótima. Tem um material externo de corino. E ela tem uma parte forrada interna. Então é a capa Nave. Eu decidi comprar essa marca aqui, porque a Alba ficou muito cara. E foi R$160,00. E tá aí. Tem o uso, tá? Em algumas outras eu uso essa capa e funciona, tá? Então, recomendo pra você que não tem espaço ou grana pra comprar uma Iglu K, que é Iglu K. É muito mais cara do que uma capa dessa. A gente tá falando de uma garagem portátil. E aí uma capa. Então sim, recomendo uma capa pra quem deixa a moto do lado de fora. Não deixa a moto sem cobrir. Cuide da sua moto, tá? Não deixa tomando chuva. Vai enferrujar. Ainda mais se foi a mar. Você tá doido. Bota a capa, tá bom? Então essa capa da marca Nave, eu super recomendo. Eu uso já há... Um ano. Um ano e tá de boa. É muito boa essa capa. Um ano e tá de boa. Um ano e tá de boa. Tá boa. Minha salvação No more silent shadows The battle rages on Mentomic, we stand strong United we belong Mentomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages on Mentomic, we stand strong Through the night we belong Boom, atomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right We rise, we fight We never die Mentomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Boom, atomic Mentomic Echoing through the night Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right Through the língu